Se eu pudesse parar o tempo agora E sermos só nós a falar por horas Eu pegava-me a tua mão para lembrar o passado Quando não sabia que deveria do meu lado E se eu disser que as canções todas que fiz Falam sobre ti E então somos dois a querer Sim ou não Há tanto por dizer Entendo que o tempo que nos afastou Acabou por nos juntar aqui E se tu quiseres pensar no futuro Trocar a distância por um lugar seguro Tu pegavas na minha mão Com novos planos Começarmos do zero Depois de tantos anos E se eu disser que as canções todas que fiz Falam sobre ti E então somos dois a querer Sim ou não Há tanto por dizer Entendo que o tempo que nos afastou Acabou por nos juntar aqui E se eu disser que as canções todas que fiz E se eu disser que as canções todas que fiz Falam sobre ti E então somos dois a querer Então somos dois a querer Sim ou não Há tanto por dizer Entendo que o tempo que nos afastou Acabou por nos juntar aqui E então, somos dois a querer Sim ou não, há tanto por dizer Entendo que o tempo que nos afastou Acabou por nos juntar aqui